Música O conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Manuel Pires dos Santos, esteve no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em visita de cortesia, para tratar do apoio ao Juris TCS, o sétimo encontro de jurisprudências nos Tribunais de Contas, que acontecerá no fim de junho próximo, em Goiânia. É um evento de importância fundamental, onde iremos tratar com relação à jurisprudência, implantação desta obra magnífica em todos os Tribunais de Contas do Brasil, e também a fase processualística, já visando a nova sistemática do novo Código de Processo Civil. Então, Goiás nos atendeu no nosso pedido, tanto o Tribunal de Contas do Município, como o Tribunal de Contas do Estado, na realização deste grande evento. Fechado a pauta, fechado as palestras, fechado toda a estrutura do encontro, vamos vir selar e entregar ao presidente Joaquim e ao presidente Selmar, o material já definido para o encontro de 27 e 28. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.